Shining Darkness, R$240,00, Phantom, R$170,00, DJ Boy, R$140,00, Risk Woods, R$270,00, Walk Words do Sonic, R$220,00, Thunder Blade, R$100,00, Populous, R$120,00, Jurassic Park, R$180,00, De Volta para o Futuro 3, R$160,00, Batman Forever, R$240,00, Primal Rage, R$100,00, Champions, R$60,00, Terminator 2, R$150,00, People Beach Golf, R$40,00, vou fazer o preço de um desses completo. Wolverine, R$230,00. Tem algo errado com os Wolverine aqui. Ah tá, esse aqui tá zoado, R$160,00, Judy Dredd, R$160,00, Sylvester, R$170,00, Bubz 2, R$240,00, Bonkers, R$220,00, Comic Zone, R$370,00, Garfield, R$140,00, Star Trek Deep Space, R$160,00, Simpson, R$160,00, Truxton, R$240,00, Eternal Champion, R$120,00, Scooby-Doo, R$170,00, Zoom, R$100,00, Art of Fighting, R$140,00, Batman Returns, R$120,00, Skitting, R$110,00, Flick, R$140,00, Doom Troopers, R$220,00, Mortal 2, R$240,00, Ex-Mutantes, R$220,00, Blaster Master 2, R$220,00, Cliffhanger, R$100,00, Sonic Spinball, R$140,00, FIFA 95, R$80,00, Capitão Planeta, R$100,00, Tchungo Book, R$120,00, Porca Rontas, R$240,00, DynaVision, com a pistola, R$430,00, E tem um joguinho aqui de 64 jogos, deve ser Mario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, às vezes é o outro também, é o da escadinha, R$430,00, R$64,00, R$450,00, PS One, desbloqueado, R$450,00, Super Famicom Malariano, ele já pegou Malaria 3 vezes esse aqui, porém, porém, ó, meti um Mario World original aqui, hein, chat, R$430,00, Wii, branquinho e bonitão, retrocompatível, R$450,00, bloqueado, Play 2 branquinho, mas tá branquinho, hein, ó, R$650,00, mano, veio um Dark Mirror lacrado, hein, chat, Márcio Moreira, bom, Alan Vallejo, Leonardo Landin, vocês queriam esse branquinho aqui, hein, mano? Com certeza que eu tava comprando por causa do Dark Mirror. Caralho, comprou certeza, é, comprou só pelo Dark Mirror, não foi, Márcio? Com certeza. Confirma aí, foi só por causa do Dark Mirror lacrado, né? Play 2 Fat desbloqueado. 520, Gears, Gears, controle original, um Gears e um Lego ali, ó, R$1.150,00, tá inteirão, Retron HD, R$800,00, isso aqui é um Nintendinho, só que é da Hiperkin, Cadê o maluco que tira o Pessanguini? E o Pessanguini Core Graphics, R$2.200,00, Switch Lite, R$1.400,00, ou... Desafio Pix, R$1.000,00, vocês estão loucos, ó, esse aqui já era, viu? Não passou, boiada demais também. Se vocês querem me comer, tira o pau da areia. Mas que, não sei se... Switch V1, R$2.000,00, Switch do Mário, conhece o Mário ou o Navinense? Mas conhece, viu? Lacrado, R$2.900,00, desbloqueado na caixa, R$550,00, e vou falar que aqui dentro deve ter um jogo lacrado, hein? R$550,00, já era, Ju Campos, Pessanguini, porra, agora, ó, Pessanguini... É a unidade da nova. Isso é bom, porra. Mano, tá aqui, ó, PC Engine, já metemos um cabão aqui, ó, a casa do videogame aqui, ó. Merga Drive, ó, quer dizer, Mega Drive. Vou passar. Mega Drive. R$1.200,00, não vou abrir a caixa hoje, não. O Wii, preto, não é retrocompatível e não tem os berços, beleza? R$650,00. O Wii preto na caixa. Mano, é sério. Prestem atenção. Chega na hora do console e vocês avacalham geral, principalmente quem é mais novo. Mano, eu tô mostrando uma sequência de console, beleza? Tem esse, tem aquele, tem aquele outro, tem aquele outro, aquele outro lá, o meu, o meu... É uma sequência, caralho. Eu vou mostrar uma sequência do começo ao fim. Eu vou demorar no máximo meia hora. Se você não pode esperar meia hora, fodeu, você tá no lugar errado. Eu vou mostrar do mais baratinho, lose, sem nada, até o mais caro. Presta atenção no rolê, porque senão é só pau, 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 toda hora.